Oi Nóxicos, vocês estão bão? Eu espero que sim. Mais um vídeo de quarta e hoje a gente vai reagir a um vídeo do Tiago Sentinelli. Se eu errar às vezes o nome dele, vocês não acham estranho, tá? Mas é um comediante trens, né? Ele se identifica como comediante. Ele fez um vídeo resposta àquela treta com os gênios siameses, né? Que é o Cássio Zogro e o Abner Dantas. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo deles aqui no canal, dizendo, inclusive, que eles fazem muito do humor politicamente correto, né? Eu acho até legal algumas coisas que eles fazem. Tem uma parte mais ácida ali e tal. Mas ainda assim, eles são legais. Eu gosto de assistir alguma coisa deles. E eles se prontificaram a ir até o show do Sentinelli, vocês lembram disso? Show não dele, né? Era um show de um stand-up feminino que teriam várias apresentações. Eles queriam replicar o meme do Homelander, que é daquela Memelander, a página no X, pra parecer ali desconfortável com as péssimas piadas feitas aí nesse universo de humor feminino, né? Então, já começa aqui, né? Guarda essa palavra, humor feminino. Antes de mais nada, você já sabe aí, deixa seu like, se inscreve, comenta qualquer coisa aí que você quiser nos comentários pra ajudar o algoritmo desse vídeo. Eu vou pegar alguns trechos, eu comecei a assistir o vídeo dele, fui colocando pra frente. É impossível assistir, o vídeo tem uma hora. Eu vou reagir a alguns pedaços pra dar uma conclusão do que eu pensei sobre tudo isso. Importa? Claro que não. Mas assim como a opinião que ele deu nesse vídeo, também não importa em absolutamente nada. Porque foi uma brincadeira que acabou virando uma treta. Eu já vou contextualizar pra vocês. Agradecer aqui ao patrocinador do meu canal, né? Que é o João, do canal Cadeira Certa. E se você não conhece o serviço do João, entra lá no canal Cadeira Certa, se inscreve, vê os reviews que ele faz das cadeiras sem passar pano pra ninguém. E também clica aí no link pra você fazer uma consultoria e receber a sua cadeira perfeita com o preço que você pode pagar, né? Também tem essa, tá? Muito importante essa parte do serviço do João. Ele não vai jogar uma cadeira de 3, 4 mil reais pra você. Você fala, ah, eu tenho 1.500 pra gastar, eu tenho 1.000. Ele vai mandar um link relativo ao valor que você tem, né? De acordo com a sua possibilidade, ok? Então segue lá o João. Agradecer aos membros e agradecer todos, né? Porque todos e todas é redundância, todos é demência, diversidade de c... é r... Aliás, isso já viraria um corte pro Sentinelli se eu fosse famosinho, né? Em vez de atacar os dois dos gênios siameses, ele foi um pouquinho mais pra cima pra dar alguns exemplos, né? Do que que é o stand-up com o título que é Stand-up masculino tem que acabar. Nem no título ele conseguiu ser criativo. Ele apenas respondeu a provocação do stand-up feminino tem que acabar, né? Que é uma brincadeira. Já é uma piada sobre isso. Tecnicamente, ninguém quer que mulheres parem de fazer stand-up. E muito pelo contrário. Tem comediantes como a Cris Paiva que faz uma comédia normal. Eu tenho um stand-up muito legal que eu gosto, eu já assisti algumas vezes, da Dani Calabresa, que era um stand-up engraçado. Mas isso lá na época do Politicamente Incorreto, né? Tudo mudou. Agora tudo mudou. Só pra contextualizar, então. Vou ter que deixar com esse efeito, né, gente? Vocês já sabem por quê. Só pra contextualizar, pra vocês lembrarem que esses dois foram até o teatro lá pra fazer uma trollagem. Estamos aqui caracterizados de Melilander para salvar a comédia brasileira. Exatamente o nosso plano é ir até o show e senti Melilander e amigas e simplesmente levantar, reagir com o meme. Eu tô fazendo show e falar que vamos vir aqui. Ah, vai ver a galera que vai... É a missão deles, vem aqui e filha lá, show, avante o show. Eu tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera. Se eu ver alguém levantando a mão pra pôr do celular, aí a gente vai voar em cima com uma pesada na boca. Você já vê que é a galera do bem, né? Do ódio do bem, falando que vai voar com uma pesada na boca se alguém tentar fazer o meme. É a galera da comédia falando que se alguém for lá fazer uma comédia, vai ter problema. Tudo isso se embasa na máxima de que não pode filmar shows de stand-up. Isso é verdade, não pode mesmo. Quem já foi em show de stand-up, até porque não é razoável, né? Você tá pagando pra ver um negócio e o show normalmente do comediante tem na internet dele mesmo, ele coloca repetido. Então não tem necessidade de você filmar. Só que não era isso. Eles iam filmar eles apenas fazendo uma reação. Não iam filmar o show pra publicar, pra violar direitos autorais. É nesse sentido que não pode filmar. Mas pra fazer uma piada, eu não vejo problema. Sem atrapalhar o show, porque eles não iam atrapalhar o show. E eles falam isso. Apenas faríamos a piada e sairíamos fora. Não ia atrapalhar, não ia ter que parar o show pra isso. Mas ele mente, né? Falando que isso ia acontecer. Como vocês viram, não saiu como combinado. Saiu melhor. É muito comum isso, né? Por isso que a gente chama essa galera de militante e eles confirmam isso. Porque no primeiro sinal que eles podem capitalizar em cima disso, eles começam a falar que o homem agrediu ali. Nunca acontece. É muito pelo contrário. Sempre há uma simulação. Pelo que eu sei, aconteceu do contrário. Agrediram a mulher de um deles. Não tenho certeza sobre isso também. Mas vamos agora ao vídeo do Sentinelle, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse vídeo. Vou colocar uns trechos pra vocês entenderem o contexto. Sejam bem-vindos ao canal do melhor ex-comediante que existe nesse país. Nesse vídeo aqui, a agenda é agora. Não, ele começa falando que ele é um ex-comediante. Eu sou um ex-comediante porque agora eu sou um militante apenas de esquerda. Um militante-comediante. E é verdade. Porque ele mesmo confirma. Primeiro porque começa a mostrar ali sua agenda de shows com ironia. Antes de começar os ataques, ele começa a falar assim. Não, não. Não tem um show, não. Aí começa a falar um monte de lugar até na Europa. Eu nunca vou conseguir entender como esse cara vende o ingresso porque eu não conheço o stand-up dele, né? Eu não conheço. Mas esse vídeo me deu a impressão, inclusive, de uma pessoa triste. Eu não sei se ele passa por algum momento. Mas você vê que tem ódio no olho dele pra tratar com seus colegas. Porque ele decidiu atacar geral por conta de um incidente que ele teve isolado. E ele fala que quem tá fazendo tudo isso é a galera do outro lado. Sem perceber. E ele tá batendo muito nessa tecla do que não pode filmar. Mas a gente sabe que isso não foi o problema, né, gente? É uma rivalidade de polarização que deu essa caca. Um vijola da internet de extrema direita. Provavelmente deve ser essa galerinha do MBL. E eu tenho como provar que ele é um grande de um vijola porque ele apareceu, né? Aqui é muito bem feito. Porque quando a gente fala que nós conseguiríamos tentar unir forças uma hora aí com o pessoal aí mais isentão, mais MBL. Quando eu falo isso, mas daí eles atacam a gente com mentiras que essa galera atacaria. Aí fica difícil unir forças. Só que essa galera odeia muito mais esses MBLs aí que ele tá falando. Então não tem como ter uma trégua de nenhum lado. E ele fala apenas como um militante. Ele não quer ser visto. Ele faz a ironia que ele é um militante. Ele não quer ser visto como militante, mas ele fica vomitando os termos que somente militante fala. Não consegue em nenhum momento não falar de extrema direita. De não sei o quê. É isso. É isso que tá incomodando o mundo. A lacração é exatamente isso. Prosseguindo. Que agora tem essa categoria. Não sei se vocês sabem, mas existe agora comediante em céu Redpill. Como se não fosse ruim o suficiente ser comediante, conseguiram adicionar mais duas categorias aí numa só agora. Seguindo a lógica da militância, o comediante em céu Redpill deve ser o bom comediante. O que realmente extravasa o humor. Aquele que traz a subversividade. Olha, se você olhar visualmente, você olha pra mim e olha pro Sentinelli. Você pensa assim, quem que é o cara mais descolado ali? Num primeiro momento, obviamente, o Sentinelli. Cara tatuado, blusa abertinha. Fala mais com desenvoltura, é mais ali... parece menos formal. Esse hoje é o tipo de cara que não consegue subverter nada nem na comédia. Ele não consegue sair de um padrão de caretice que ele tem que seguir, que é o politicamente correto. Ele acha que ele tem uma liberdade, mas ele pensa exatamente como uma agendinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os comentários desse vídeo do cara. E vocês vão entender que só tem militante básico. Aquele militante de cartilha, né? Da USP. Aquela galera que pensa fechado somente na bolha deles. Vamos lá. Comediantes apoiaram esse cara da página e ficam ajudando ele, mandando vídeo, levando pra show e tal. A galera abraçou esse maluco. E o único objetivo dessa página é desvalorizar o trabalho de comediante mulher. Só. É a pasta pro problema de depressão e fala... Super, ultra, mega, blaster, fake. Mas tá vendo como que é difícil? É muito difícil você responder militante de esquerda. Inclusive eu coloco os MBLers nesse mesmo balaio. Porque eu fui atingido e atacado com mentiras por aquele canal em geek e tal, que eu já comentei com vocês. Eles têm que colocar mentira. Ninguém é contra stand-up com mulheres. A galera está zoando o humor feminino. Que é um humor somente para feministins do movimento. Somente feministins que aderiram a toda essa pauta progressista, ideológica de gêneres, misógenes, mundo patriarcal. Que vai gostar. Porque é somente uma coisa, uma depreciação desse mundo imaginário da Greta Gerwig, da Barbie. Então não tem nada a ver com mulher no humor. Não tem nada a ver. Isso é uma defesa vitimista. Que ele, claro, aprova. Só. É apenas isso. Já rolou deles mandarem o perfil da menina postar o vídeo dela de um comediante que passa por problemas de depressão e fala disso abertamente. E os caras incitar a galera que segue a ficar mandando mensagem para a menina se matar. E não... Olha só. Então fazem com a galera também. É... Cara... É... Twitter. Deve ser Twitter. Deve ser página de Twitter. Deve ser uma coisa assim. É esgotosfera. É que antes a esgotosfera vinha de um lado só. Era um ataque de um lado só. Mas tem esgoto dos dois lados. O meu canal... O Sentinelle não conhece. Mas vocês aqui conhecem. Os Noxicos conhecem. Vocês sabem que meu canal tem o vídeo de segunda-feira. Do ódio de segunda. E hoje eu não coloco mais os ataques que colocam justamente falando isso. Por que você não se... Por que o seu filho tomara que ele seja e ague. Pra que ele dê aquela bundinha. A galera fala esse tipo de coisa pra mim. E esse tipo de ódio tá na internet. Não é uma coisa de esquerda, de direita. Inclusive a mulher dá um depoimento extremamente lacrador sobre isso. Eu não sei quem é a comediante que fala. Que roubaram numa página e colocaram o show dela. Por isso que não pode filmar. Mais uma vez a desculpa falsa do problema da filmagem. E ele usa um monte de vídeo aqui. Filmado de homens pra dar o exemplo. Entendeu? É um negócio tão ridículo. Tão hipócrita. Que a gente sabe que não é o problema. Eu vou pular um pouquinho aqui. Que eu quero dar exemplo pra vocês. Do que ele tá querendo dizer. Que o humor masculino tem que acabar. Você imagina os cortes que ele pegou. De alguns stand-upers aí. Masculinos. Antes ele dá um exemplo aqui. Do... Tá filmando, Renan. Show aqui. A gente avisou no começo pra não filmar. Então, Renan. Vai tomar no c*** roubado. Saiu bem, né? Porque não tava podendo filmar. Ele foi lá e fez uma piada. E acabou. Porque ele é um bom comediante. Até esqueci o nome dele. Mas ele é um excelente comediante esse cara. Ele faz piadas engraçadas. Nem chega a ser politicamente incorreto. Mas ele faz piadas com ele mesmo. Com coisas que acontecem na sua vida. Por que as mulheres no humor feminino não conseguem fazer piadas assim? Porque quando elas começam a contar os causas de putaria da sua vida. Você não enxerga isso naquela mulher. Porque é tudo muito falso. Tudo muito encenado. Inclusive, eu fiquei sabendo que a maior comediante. Que eu não vou citar o nome aqui. A maior comediante stand-up feminino. Quem faz os roteiros dela é um homem. Que é um cara, inclusive, bem esquerdista. Que pensa igual ela nessas coisas de movimento. Por isso que sai caca. Tem nada a ver com homem ou mulher. Porque não consegue sair da militância. Nivelar o jogo. Já que vocês gostam de fazer bullying com mulher fazendo stand-up. Vamos ver se vocês aguentam a zoeira. Não é bullying com mulher. É bullying com feministim fazendo stand-up. Mais um fake, né? Sério, vou esperar. Vou ficar 10 segundos aqui. Pra você dar um pauso no vídeo e ir lá seguir a página. Porque o meu objetivo agora é encher aquela página de gente. Que aí vocês vão começar a ver os comediantes. Sendo contra a existência de páginas zoando stand-up. Meu Deus do céu. Esse cara é um extremo censurador, né? É preocupante. Você vê um cara que se chama de comediante sendo um extremo censurador. Inclusive, ele dá exemplos aqui num trecho que eu assisti. Falando que quando o Léo Lins vai lá e faz uma cagada. Faz uma piada que ele não aprova. Aí vários comediantes o defendem. Que é um absurdo. Mas não é. Porque são pessoas militantes e tal. É impressionante que chegou a isso. Chegou a ponto de que um comediante não quer piadas do outro comediante. E não aceita, por exemplo, zoeiras com stand-up feminino. Que é ruim. Stand-up feminino é ruim. Ele nunca vai defender isso. Ele nunca vai falar assim. Não, é uma coisa maravilhosa. É arte pura. É engraçado. Porque ele sabe que é um fingimento. Uma coisa que é impressionante, né? Até agora eu vi uns pedaços. Eu nunca assisti esse cara. Eu já falei. Mas esse Sentinelle, ele consegue ser absolutamente sem graça. Mas você vê uma tensão. Você sente uma tensão nesse cara. Parece que ele tá sempre tenso. Ele tá sempre, sei lá. Não é procurando briga. Porque com certeza é um cara que se estufa quando ele vê que ele tem um escudo em volta. Mas vamos continuar. Comédia brasileira. E vamos ver como é que tá o nível desses comediantes homens que estão querendo zoar com stand-up de mulher. Você tem umas mulheres chatas, cara. Ela falou assim. Você faz comédia, né? Quem que você gosta que é famoso e tal? Eu falei. Eu gosto do Danilo de Gentili. Daí ela. Ah, não. Ele é muito babacão. Ele é muito cabeça fechada. Você não gosta de outro? Eu falei. Do Léo Lins. Aí ela falou. Ele também é muito cabeça fechada. Você não gosta de alguém cabeça aberta? Eu falei pra ela. Eu gosto do Gugu. Então, tá satisfeita? É, já é uma piada que tem um punch, né? E ele deve ter se segurado aqui pra não rir. Porque esse tipo de piada maldosa. Você tenta se segurar. Ainda mais que ele tava fazendo o vídeo ali. Acho que ele já tinha assistido a piada. Ele não deu exada. Mas foi uma piada bem construída. Do humor ácido. Tá tudo ok aqui. Ele não quis desmerecer o Gugu. Ele fez uma piada. Ele fez uma piada que como era antigamente. Uma piada com punch. Não, e o stand-up feminino deve ser... Eu queria ver ele assistindo e forçando risada em stand-up feminino. Pra não fazer essa cara de dramaticidade num vídeo, né? Coisa ridícula. Vamos mais um exemplo? Desculpa, gente. Eu tenho alguns problemas mentais. Pera, pera, pera. Que aí vocês estão prestes a ver simplesmente o pior comediante do Brasil agora em ação. Sem sacanagem. Eu tô vendo mesmo, Sentinelli. Eu tô vendo mesmo o pior comediante do Brasil. Vamos ver. A hora que ele falou Thaís Carla, ele já olhou com raiva. Porque não pode falar das militantes que ele tanto ama, do seu clubinho. Você já percebe que tem isso. A hora que ele falou Thaís Carla, ele já olhou com raiva, porque não pode falar das militantes que ele tanto ama, do seu clubinho. Não é uma piada tão boa. Realmente, essa não foi uma piada tão boa. Mas assim, não por causa do tema da Thaís Carla. Mas foi uma piada meio Norbit, né? Que eu falo meio Norbit assim. Então, eu também não gosto muito. Mas o cara faz lá dentro do contexto de humor. Vamos ver o que o Sentinelli falou. Sentinelli falou. Eu vou esquecer várias vezes o nome dele aqui. A verdade da época que pra escrever uma piada precisava fazer sentido. Pelo menos, era o mínimo que a gente se preocupava. Só que hoje, a galera nem se preocupa em escrever piada também. Ah, ele se preocupa. Dá pra ver que ele se preocupa em ser engraçado. Jesus, gente. A galera vai lá, copia no Twitter, faz um show e foda-se. E aí, olha a carinha dele. Ele fica surpreso de ver que a galera tá rindo da piada dele. Ele não tava esperando. Ele é tão ruim. Ele é, como eu falei, o pior comediante do Brasil, assim, disparado. Há muitos anos já. Você vê que ele é ruim quando ele fica surpreso de que a galera riu. E aí, você vê que ele... Olha que ele tem concorrente. Eu não conheço esse comediante, mas ele tem um concorrente muito bom, hein? Olha a carinha, ó. Vamos lá. Vamos só mais um. O primo Paulinho, o primo mesmo, ele resiste ao Paulinho. Ele não tem as duas pernas. Do joelho pra baixo, ele não tem nada. E eu não sei vocês, mas eu tenho nojo do caralho de Kotoko, tá aí? Você viu que ele já fica bravo com o contexto da piada. Só porque vai fazer piada ali de Kotoko, alguma coisa assim, ele já fica preocupado com a militância dele. Então, o Santinelli, você é um militante mesmo, tá? Porque você nem ouviu a piada. Mas quando trouxe um tema sensível que você desaprova, você já fez a carinha. Você é militante, cara. Isso que a gente tá falando aqui, você confirma em cada segundo, cada gesto seu desse vídeo, você confirma que você é um militante. Se você faz sucesso, parabéns, parabéns. Obrigado. Eu, Paulinho, preciso da ajuda de um monte de coisa assim. Mas porque ele é folgado mesmo, não é porque ele precisa. Eu tava no rolê num bar, o Paulinho fala que você não vai usar o banheiro. Falei, foda-se, faz uma fralda. Falei, vem sem fralda, Fé? Não, Paulinho. Falei, você vai ter que me levar no banheiro. Eu falei, Paulinho, você sabe que eu tenho nojo de Kotoko. Ele falou, mas eu sou seu filho. Falei, tá bom, então vamos. Aí, tá vendo? Eu concordo. Ele pegou umas piadas bem ruins. Bem ruins. Pra dar exemplo. Eu concordo, foi engraçada. Não foi engraçada porque ele fez uma piada com uma pessoa que não tem perna e tal. Foi porque foi fraca. Foi uma piada de um homem que pareceu uma piada da Bruna Louise. Então, eu concordo com você. Aqui foi ruim mesmo. Foi o Paulinho entrando naqueles banheirinhos bem minutinhos debaixo da Augusto. Sabe, todo bichado, camisinha, se liga no chão. E eu fui colocar o Paulinho na privada assim. A hora que eu toquei no negócio, eu falei, Paulinho, eu espero que você já ser o Paul. O cara demorou. Foi duas horas pra escrever a premissa de uma piada. Não, aqui eu concordo com ele. Eu nem vou pôr a reação dele nessa piada, porque essa piada foi péssima mesmo. Foi péssima mesmo. Eu acho que o humor ruim tem que acabar. E nisso eu incluo o humor feminino, né? Porque eu não sou militante, eu nunca vou gostar desse humor. Não é que tem que acabar. Pode continuar tendo, né? Não quero o fim das comediantes e tal. Mas eu sei que eu nunca vou gostar disso. Não é pra mim, não é pro meu nicho. O que tem que ser assumido é que o humor feminino é para um nicho esquerdista. Se for assumido isso, é que nem os filmes. Quando a gente assiste um filme tem lacração pra caramba e a gente fala sobre isso. Então por que você vai assistir o filme? Se eu não for, já aí não vai ninguém. Agora o humor feminino é somente para mulheres do movimento. Vai vender ingresso, vai vender ingresso do Sentinelli, vai vender ingresso de quem for. Eu só quero finalizar esse vídeo pra mostrar pra vocês o que que é comentários de um vídeo de um militante. O que que vocês esperam? Somente militantes comentando. Parecem robôs. Eu vou colocar pra vocês, ó. Eu vou ler alguns porque tem muita coisa aqui de palavras sensíveis, né? Mais um censurador do bem, ó. É o único canal que eu pago sem querer nada em troca. Fora ser chamado de lixo. Claro, pra cima desses... Ótimo. É o que vocês querem, né? Eu fui... Esse é o melhor. Eu fui ensinado a ser racis, fóbics, sógenes por uma sociedade onde os exemplos eram esses. Que bolsa. A sociedade que você viveu, mas tudo bem. Portanto, também gostava do dito humor que eu não posso falar aqui. Humor ácido. Depois... Por culpa dessa galera que eu não posso falar. Depois fui para a faculdade e entendi mais do que é ser humano. Puta, virou um negócio, né? Eita vida. Virou um daqueles. A cultura e o preconceito enraizado nos costumes. E por puro esforço intelectual e um pingo de rebeldia. Essa galera acha que é rebelde. Meu Deus do céu. Essa galera acha que eles são diferentes. Que eles foram na faculdade e abriu a mente deles, né? Fumando os negócios lá. Abriu a mente. Eles começaram a enxergar a verdadeira face do mundo. É do contrário. Jumento. Mas continuando, ó. Consegui me desvincular de tudo isso e retornar para o meio que vivia vendo o mundo com outros olhos. Ou seja, virou um... Pessoal, não vai nem no Natal ver os pais, né? Porque é fascismo. Por isso, obrigado à universidade pública e aos colegas e professores que fizeram parte disso. Que fizeram essa lavagem em mim. Porque eu sou um... Pessoal, hoje eu sou um ser humano menos pior por conta de vocês. Valeu. Não, você é horrível hoje. Você é o cara que quer censura. Você é o cara que pensa com a sua manada. Só que você acha que é um cara que é livre. Que você pensou por você. Não. Fizeram você pensar. A lavagem vai entrando devagarzinho em você. Você não percebe. É inconcebível para homem pensar que há algo no mundo que não foi feito para eles. A maioria das comediantes mulheres fala para outras mulheres. Este é o público-alvo. Homens, nem tudo é para vocês. Olha a Greta Gerwig falando aqui. É verdade. E a gente não... Ninguém fala isso. Vocês falam isso. O preconceito está enraizado na militância esquerdista. Não tem nada a ver com nós isso daqui. É que a gente fala que é ruim. A gente tem que gostar. É vocês que mentem. Vocês são a galera que mentem para a comediante falando que ela é boa. Para o comediante que lacrador igual esse aí que está no vídeo. Falando que ele é bom. Vocês são os mentirosos. Eu sabia fazer as coisas. Todo mundo me elogiava nas redes sociais. Por que ninguém compra mais o meu ingresso? Por que ninguém assiste mais o meu filme? Por que é ruim? E para terminar aqui, aquela cerejinha. A cerejinha foi aquela anterior, né? Mas eu sabia que eles eram ruins. Mas isso é bem pior do que eu esperava. Eles são criminosos. Parabéns, viu? Muito obrigado vocês terem ficado até aqui com esse vídeo. Eu sei que ele fez umas referências a alguns nerdolas. Eu não achei porque eu não assisti inteiro. E é impossível de assistir inteiro para pescar as referências que ele fez. Um vídeo horroroso. Já peço desculpa para vocês. Isso aqui é esgotosfera. Isso aqui é esgotosfera. É o cúmulo da militância que acha que pensa por si próprio. Valeu, galera. Beijo para vocês. Até o vídeo de amanhã. Um vídeo... Um vídeo... Tchau! Tchau, tchau, tchau.